E olha o incêndio, destruiu uma casa na Vila Marcondes em Presidente Prudente. Gente, os moradores se assustaram com o início das chamas que avançaram rapidamente. Segundo o Corpo de Bombeiros, não sobrou nada da casa que era de madeira. Os moradores não estavam em casa no momento que o incêndio começou, então por sorte ninguém ficou ferido, foi realmente um susto.